Há gosto em Portugal, a gente fica contente. Há gosto em Portugal, há lugar pra toda a gente. Lugar da Tebra Gança, é a mesma alegria. Há gosto em Portugal. Qual vai ser a nossa receita de hoje? Hoje nós vamos fazer um arroz de pato. Que é da região de onde, mais ou menos? É da região de Trás-os-Montes, do Douro ali. Tem algumas diferenças entre uma região e outra. Algumas pessoas colocam algumas coisas e tiram outras. Uns usam banha, outros usam manteiga, outros azeite. Então, é uma variação pouca, mas o prato é um prato muito tradicional da culinária portuguesa. Eu tenho azeite, azeite extra virgem, a gosto. Eu tenho bacon fatiado aqui, tenho 200 gramas de bacon. Tenho colorau. O colorau você pode usar o picante ou o doce, tá? Se ele for muito picante, você mistura com um pouquinho de doce, não é o caso desse aqui. Aí tem um alho. Esse alho tá picado, mas pode ser laminado se você preferir. Tenho cinco folhas de louro. Sal. Vou usar mais ou menos uma colher de sopa de sal. Uma linguiça portuguesa. Aqui eu tenho a metade de um pato, tá? Essa receita, ela é pra mais ou menos seis pessoas. Então, você imagina que, se você puser o pato inteiro, ela fica pra doze pessoas. Esse pato, ele está inteiro. Normalmente, o pato, ele vem inteiro, não vende em partes. Mas, se você preferir, você pode fazer só com o peito, só com as coxas e asas, que ele fica mais suculento. Da forma que você preferir. Tenho 200 ml de vinho branco. Bom, vamos começar colocando azeite. E já entramos com o bacon. Colocamos o bacon. O bacon é só dar uma... Puxar um pouquinho. A linguiça, eu vou usar mais ou menos a metade dessa linguiça. Linguiça portuguesa. Ela também é só aquecer, porque ela já é defumada. Essa linguiça que nós falamos, a linguiça portuguesa, ela é feita de forma diferente. Ela é feita com a carne em pedaços mais inteiros, vai mais coloral. E vão produtos mais naturais. Como elas são artesanais, elas vão produtos naturais. Não levam tantos conservantes, como eles falam aqui, pra conservar na prateleira. Então, essa linguiça, essa linguiça que eu usei pra puxar aqui, e esse pedaço eu vou usar pra cozinhar depois junto com o pato, tá? Agora aqui eu vou acrescentar um pouquinho de alho. Não se preocupe com a quantidade de alho e de sal aqui, vai parecer muito. Mas é que depois vai entrar água no cozimento e ele vai acabar diluindo. Sal, não muito, porque a linguiça e o bacon já tem sal, tá? Vou colocar umas folhinhas de louro. Tenho coloral. Você vê que aqui já tá bem puxadinho aqui. Então, você vê, aqui eu tô colocando exatamente o pato cru, tá? Que é pra dar uma guisada, pra acentuar esse sabor todo, pra depois entrar o cozimento dele, tá? Então, olha como é que já tá ficando. Olha, dando a corzinha do coloral. Ele agora tá soltando bastante líquido ainda. Ele vai acentuar o sabor, porém, ele vai ficar duro, né? Vai ficar, vai selar. Por isso que depois tem que cozinhar. Eu vou fazer aqui na panela, tá? Na panela, aqui, a parte depois que ele entra no cozimento, ele demora mais ou menos uma hora e meia. Tá? Principalmente pra dona de casa, num fogão normal. Não fica pronto menos que isso. Agora, pode usar esse processo aqui também numa panela de pressão. Que aí você põe na pressão, aí uma meia hora, 40 minutos no máximo, já tá ótimo. O procedimento, quanto mais lento, ele fica melhor. Agora, vocês já podem perceber que ele já não tem mais líquido, né? Ele já está realmente selando. Essa hora que evaporou o líquido e tá selando, eu vou entrar com o vinho. Agora, eu vou esperar evaporar esse álcool, né? Do vinho, ficar só o sabor mesmo. E aí, tá pronto. Mais uns 10 minutinhos aqui, já evaporou esse álcool todo. E tá pronto. Aí, eu vou acrescentar água. Eu vou acrescentar água pra cozinhar o pato. Agora, nesse momento, se você chegar assim, olha, mudei de ideia, não quero mais fazer um arroz. É hora de você pegar, descascar umas batatas, colocar aqui, fica um pato com umas batatas guisadas. Fica uma maravilha. Mas não é isso que nós vamos fazer hoje. Mas você pode fazer isso nessa hora. Dizem que os olhos também comem e bebem, né? E eu digo que a culinária é como uma música. Tudo tem que estar em harmonia, né? Depende daquilo, você tem uma proposta de uma determinada comida. Seja ela uma simples farofa ou um arroz e feijão. Tudo tem que ser de bom gosto e de qualidade, né? Isso não é sinônimo de ser caro, né? Agora, eu vou entrar com a água. E ele vai entrar no processo de cozimento. Normalmente, as pessoas usam duas partes de caldo, uma de arroz. Eu vou usar aqui três, para ele ficar bem molhadinho, tá? Agora, é só fechar e esperar. Já cozinhei o pato, mais ou menos, uma hora e meia, tá? Desliguei o fogo e deixei sem a tampa para ele esfriar, para eu poder desmanchar agora. Tá bem? Então, vamos lá. É assim. Eu vou fazer de uma forma um pouco diferente aqui. Eu vou desmanchar esse pato aqui. E vou voltar com os ossos e com a pele para esse caldo. Para ele ir apurando, para ele ir apurando, para pegando mais sabor ainda, tá? Depois é que eu vou usar esse caldo. Eu acendi esse fogo do caldo, para ele ir aquecendo. E vou colocar novamente as peles e os ossos do pato, para ele engrossando esse caldo, tá? Agora, eu vou coar esse caldo. E nesse momento, é o momento de você retificar o tempero, tá? Agora é a hora de você experimentar e identificar esse tempero. Tá ótimo, não precisa mexer em nada. Agora eu vou desligar o fogo e vou coar esse caldo. Coar para uma outra panela e reservar. Que esse caldo eu vou usar para o arroz. Nessa mesma panela, eu já vou começar a fazer o fundo para o arroz. Um pouquinho de azeite. Só para puxar um pouquinho. Um pouquinho de alho. O sal eu não vou colocar, porque eu já acrescentei sal lá. Então, eu só vou experimentar depois no final. Agora eu volto para cá o caldo. Volto para cá o caldo coado. Vou acrescentar agora o pato desfiado. Esperar levantar a fervura e acrescentar o arroz. Vou aproveitar agora no aquecimento desse caldo. E vou aproveitar e dar uma fervura em um pedaço de linguiça. Que ele vai dando sabor também no caldo. E depois eu vou usar essa linguiça aqui para decorar o prato. A linguiça já deu uma fervura. Já levantou fervura aqui no caldo. Essa linguiça já está praticamente cozida. Já passou um pouco do tempero dela para todo esse pato e todo esse caldo. Eu vou acrescentar o arroz. Antes do arroz ficar pronto, eu vou tirar essa linguiça para fatiar. Eu coloquei o arroz parabolizado exatamente por isso. Ele garante mais um... O grão dele fica mais firme. Agora é só esperar cozinhar. Antes de finalizar, eu tiro a linguiça. E o arroz fica pronto. Agora a linguiça já está pronta. Vou tirar essa linguiça e reservar. Fecho a panela novamente. Espero o arroz ficar pronto. Agora eu vou fatiar essa linguiça e deixar reservada para a decoração depois do prato. Bom, nosso arroz já está pronto. Vocês viram que ele ficou bem molhadinho. Agora eu vou passar para uma outra travessa. Nesse momento, você pode fazer o seguinte. Você decora com as linguiças. Aí você pode levar ao forno para ele dar uma secada. Você pode usar dessa forma que está aqui. Ou levá-lo ao forno assim para dar uma secada. Ou até então polvilhar com um pouquinho de parmesão. Levar ao forno, dar uma gratinadinha. E sair do forno direto para a mesa. Tá? Agora o nosso vai ficar finalizado dessa forma que eu... Eu prefiro fazê-lo assim... Bem malandrinho, como se fala em Portugal. Tá? Finalizar com... Com cheiro verde. Ou salsinha, né? E está pronto... Está pronto o arroz de pato. Então a gente quer aproveitar. Você que tem alguma receita que você quer que o nosso chefe Mauro faça. Manda para a gente aqui. Deixa nos seus comentários. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Comente com toda a sua galera. Clique aí no sininho, certo? Para você receber notificações. E dê o seu joinha. Obrigado mais uma vez. A gente te espera em breve por aqui. Um abraço, obrigado.